Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Luara e está começando mais um vídeo aqui no meu canal Galera, o vídeo de hoje, agora é bem cedo, tipo 6 horas da manhã, rotina com a família, tudo que a gente vai fazer Vou dar uma conversada com vocês, mostrar o que eu vou comer e tudo, porque eu gosto de me conectar com vocês e ter esse tempinho E olha isso daqui Nasceu uma espinha aqui, nasceu Ah, isso daqui, gente Ai, preciso contar pra vocês o que aconteceu O Cuddles, o cachorro do Kevin, ele simplesmente me atacou Ele geralmente tem mostrado ser bem agressivo Gosto muito dele, mas ele é meio agressivo com as crianças e comigo, ele me atacou aqui, ó Não sei porque saiu bastante sangue, mas agora está tranquilo Os meninos ainda estão dormindo, então vou mostrar pra vocês, eles estão de uma caçada Vou mostrar pra vocês Se eu pegar seu coração, eu vou mostrar pra vocês Se eu pegar o seu coração, eu vou te dar um problema. Se eu pegar o seu coração, é para se tornar feliz. Se eu pegar o seu coração, é sempre perto de mim. Mas não todo o coração, é para qualquer outro. Você e eu. Eu parei aqui rapidinho só para perguntar, já curtiu esse vídeo? Já comentou porque eu quero ler o seu comentário e dar um coraçãozinho? Então, siga no vídeo! Gente, eu comprei essa sobremesa no Chili's e eu trouxe para casa. É só você colocar no micro-ondas, derreter o chocolate dentro dela e vocês vão ver que delícia que vai ficar. Agora, eu vou pegar o sorvete. Esse potão aqui custa cinco e poucos dólares. É bem baratinho. E é o sabor napolitano. Eu vou colocar ele agora dentro ou do lado da sobremesa. Acho que fica melhor do lado, né? Vamos pôr do lado. E olha que delícia que fica para comer a família toda. E só custou essa sobremesa sete dólares. Gente, eu vou fazer uma carninha de batata rapidinho. Já fiz o feijão, coloquei ali para usar a panela de pressão, que eu só tenho uma. Então, eu coloquei berinjela. Eu gosto de colocar berinjela junto na carne, mas fritando antes, que ela solta também um pouquinho de óleo. E aí, eu não preciso pôr tanto óleo. Aqui, já separei. Já cortei a batata. Estou cortando a cenoura. Cortei o pimentão. E a carne já está toda cortadinha. E vai ficar uma delícia. Gente, já coloquei o alho, a cebola, o pimentão. Fica uma delícia. Aí, eu estou dourando eles. E vou colocar nossa carninha. Deixar ela cozinhar um pouco. Aí, depois, eu abro e coloco os legumes. Se eu colocar os legumes junto com a carne agora, gente, eles vão ficar tão molhos que vai derreter. Então, não façam isso, ok? Gente, já coloquei a carne. E agora, eu vou mover. Mover. O alho aqui entra bastante com o vapor. Ó. Estou fazendo a comidinha aqui. Está quase pronto. Está ficando uma delícia. E hoje, eu estou muito irritada com o Álvaro. Então, daqui a pouco, ele chega do trabalho. Está até demorando para chegar no horário normal, né? Ele não chegou ainda. Estou muito irritada com ele. Ele me irritou demais. Mas, tudo bem. Daqui a pouco, ele chega e eu mostro para vocês. Mostra, meu irmão. Nossa. Ué, que flor é essa? Ah, o dia que eu estou irritada com você, você traz flor. Não. Não quero flor, Álvaro. Porque eu estou irritada com você. Olha o Toby te dando oi. Fala oi para o Toby. 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 Ele quer flor. Dá para ele. Não, eu posso ter. Não, porque eu estou irritada com você. Por que o dia que eu não estou irritada, você não traz flor? Não. Eu não estou irritada com você. Eu não estou irritada com você? Não. Agora, né? Porque é engraçado. Mas, eu estou muito irritada. Não tem bebê aqui, não. As crianças estão assistindo o vídeo aqui do canal. E eu acabei de fazer a marmita do Álvaro, que é o arrozinho e o feijão preto com linguiça e carne com batata. Com batata, cenoura. Está uma delícia, gente. Está muito, muito, muito bom. E daí ele leva a marmita todos os dias e amanhã e economiza, né? Melhor do que ficar gastando dinheiro e ainda comer uma comidinha caseira. Gente, ficou muito bom. A comidinha é uma delícia. Eles estão comendo, né, Álvaro? Uhum. Você gostou? Sim. De 10 a 0. 10. Primeiro restaurante. Estamos aqui caminhando com a chanelzinha linda, com o Curls e com o Toby. O Curls acabou de se escapar e tentou morder, né, Álvaro? E o Álvaro... Como você fez para salvar ele? Corri atrás dele. O que? O Álvaro correu atrás dele ali? Sim. O que a moça falou, Álvaro? A moça falou que é esmancio. Ela falou? Ela falou que ele é manso? Uhum. Não conhece. Não, mas ela é. Ah, o dela é manso, ela falou. E o Curls tentando morder o cachorro. E assim, gente... Ai, tomara que ele faça esse popozinho. Ah, eu tô aberto aqui. Já? Já. E a gente tá caminhando aqui com eles e a gente leu bastante comentários que a galera comentou, ai, ele é muito fofo, mas cuida da segurança das crianças e tal. Ó. Ó como ele fica, gente. E aí, o que acontece? A gente, claro, a gente não quer jamais doar o cachorro, porque a gente... A gente ama ele. Porém, nós temos duas crianças em casa, né, gente? Não é a primeira vez que isso acontece. Já saiu sangue do Yassir. Já mordeu o Kevin. Hoje machucou o braço do Kevin. Mordeu minha cabeça também. Então, a gente precisa... Só falta você, Álvaro? A gente precisa cuidar da segurança das crianças. Então, a gente vai levar no médico. Vem, Álvaro! Cuidado, cuidado, cuidado. E tipo, o que a gente pensa? Aqui, Álvaro, ó. O Toby fez aqui. Ali, ó. Então, o que a gente pensa? A gente pensa na segurança das crianças. Porque a gente ama o cachorro, mas entre os cachorros e a criança, a gente opta, né, pela segurança das crianças. É muito óbvio isso. Mas a gente vai levar ele pra ver se consegue castrar, porque deram a dica pra castrar ele. A gente vai tentar castrar ele e ver qual vai ser o resultado. E aí, eu vou contando pra vocês conforme vai passando os dias, beleza? Gente, agora nós tivemos uma ideia de brincar, de fazer avião. Quem nunca brincou disso quando na infância era pequeno, né? Na infância era pequeno, é. Isso mesmo. Então, agora, veja a palhaçada que a gente fez dentro de casa. Avião. Porém, até agora, só eu consegui fazer um avião de verdade que voa. Nossa. E assim, jogou. O meu avião caiu dentro da pia, Álvaro. Sério. Olha o avião que o Kevin fez. Joga aí, Kevin. Eu não sei se ia acessar. Joga, vai. Vai, joga, Kevin. Joga! Olha o meu. Olha o meu. Olha o meu. Fica vendo. Olha isso. Nossa, velho! Adorei. Agora, Álvaro tá aqui fazendo. Dizendo ele que o avião dele vai ser o melhor de todos. Ah, ele tá pedindo pra mostrar. Apresenta seu barco aqui, a navegação, pra gente ver. Explica. Esse é o meu barco. Ah. Ele dá pra olhar assim e dá pra olhar assim. Como? Esse é o meu barco. Ah. Pode ser que ele pode olhar o barco assim, ou de dois lados. Ah, entendi. E a pessoa que entra no barco, ela fica em que lugar? Aqui. Ai, dá mesmo pra comer dinheiro. Aqui, olha aqui. Aqui é o lugar pras pessoas. E como que o barco anda? Mostra aí pra ele. Ele anda assim. Ah, entendi. Agora volteado, é o mesmo. E as pessoas ficam onde? Acá dentro. No meio? Sim. Todo mundo junto? Todo mundo junto. Ó, presta atenção, gente. É o meu avião, hein? Segura. Agora, ó. Ó. Nossa. Tudo ia assim. Acho que o Duy assim fazer um bonito. Esse é o avião de guerra? Sim. O que que é guerra? Guerra? Ok, vai. Vamos ver, gente. É de guerra mesmo. Nossa. É de guerra mesmo que ele disse. Ele levou um tiro e caiu na guerra. É o avião de guerra, né? Porque ele levou a bomba e caiu. Aí, ó o avião de guerra. Ó o avião de guerra. Ele já tá guerreado já. Não, entendi, vai. Não, entendi. Ó o avião de guerra do seu pai, né? É tudo guerreado. Ó o Duy assim. A ver. Esse se chama de guitarra. Ok, o dele se chama de guitarra. Ah, mais ou menos. Nossa. O meu se chama que não vai servir. Nossa, gente. Vamos tentar com o barco do Álvaro, né? Porque já que o barco... De repente ele voa. Fazer do jeito certo pra que o avião voe de verdade, ok? A gente terminou de jantar, então as coisas estão ali. Vai, todo mundo colocou no meio? No risco do meio? Sim. Ok. Agora, segura aqui pra mim, Álvaro. Assim. Segura aqui, assim. Aqui, ó. O telefone. Segura aqui, assim. É, assim. Uhum. Agora, todos vocês vão fazer assim. Já fez isso, né? Uhum. Agora vocês vão dobrar essa orelha. Até aqui no meio. No risco. Até, ó. Tá vendo? Assim. Não, e assim. O papo vai te ajudar. Aí no meio, Álvaro. É, os dois, dois. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Ó, terminamos. Eu ensinei eles a fazerem um avião. Agora a gente vai ver se o seu avião vai voar tudo. Vai, Kevin. Nós é um carreira. Vai, primeiro vai ser o Kevin. Aí, voou. Agora eu ia assim. Tá do lado errado, ia assim. Não. Aí, agora o papo. Nossa, você jogou direto pro chão, Álvaro Tem que ser pra cima, agora minha vez Um, dois, três e... Nossa, o meu foi direto no vidro Pega lá o meu no vidro Tem que derrubar aquela garrafa lá Que ele colocou lá, tá vendo? Vai Pode ir Nossa, quase Vai, próximo Quem é próximo? Vai, Kevin Vai assim Agora meu Meu turno, vai Ah, não, né? Então o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal Já se inscreve e ativa o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo Senão o YouTube não manda nenhum vídeo meu pra você Jesus te ama muito E você é muito importante pra ele Por isso que você vive hoje Eu também te amo Sou muito agradecida por ter você aqui no meu canal Rumo a quatrocent... Ops Quatrocentos mil E se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aqui embaixo Hashtag Jesus me ama Se você comentar a hashtag Jesus me ama Eu vou saber que você assistiu até aqui Eu vou ficar muito feliz e muito agradecida E me siga no meu Instagram Porque lá eu posto vídeos diários E é muito legal Vídeos engraçados Vídeos de mim Da família do Álvaro Então o meu Instagram É arroba Luara Renasci Eu te espero por lá Como eu sempre digo God bless you Deus abençoe você A gente se vê no próximo vídeo Que é amanhã Beijo de luz E tchau, tchau